Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Professor Vinícius falando. Na videoaula de hoje, nós vamos ensinar bem rapidinho professores e técnicos da UEMS a efetuar o primeiro acesso ao G Suite for Education, tá ok? Bom, o G Suite for Education é um pacote de ferramentas de produtividade desenvolvidas pela Google para ensino-aprendizagem, tá ok? Esse pacote de ferramentas é disponível gratuitamente para escolas e instituições de ensino superior públicas, tá? Bom, rapidinho algumas considerações iniciais, a gente vai efetuar o primeiro acesso através do nosso e-mail institucional e uma senha padrão que a DINF vai fornecer, tá? A gente recomenda para vocês fortemente que vocês utilizem ou o Google Chrome ou o Microsoft Edge como navegadores para efetuar o primeiro acesso e para utilizar também esse suite de ferramentas da Google, tá ok? Então, antes da gente iniciar, só recapitulando. Então, como navegador, recomendamos que você utilize ou o Google Chrome ou o Microsoft Edge para que você possa utilizar o máximo desse pacote de ferramentas do G Suite for Education, tá ok? E nós vamos efetuar o acesso via e-mail institucional e uma senha padrão e a DINF vai passar para a gente, eu vou ensinar na sequência do vídeo para efetuar o primeiro acesso. Beleza? Sem mais delongas, vamos iniciar o nosso tutorial de primeiro acesso. Vem comigo! Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, eu abri agora no Google Chrome, abri a página do Google. Então, a gente vai digitar no navegador google.com.br Ao iniciar a página da Google, a gente vai ter essa vista aqui. E no canto superior direito, caso você já esteja logado com alguma conta de e-mail, aqui pode aparecer a inicial do seu nome, um R, um V, um J, dependendo da inicial do teu nome. Então, isso vai mostrar que você já está logado na Google com uma conta particular tua, tá? Isso é muito comum, porque, principalmente para os usuários do celular Android, para você fazer o uso do smartphone, você precisa ter uma conta de e-mail, tá? Então, é muito provável que você já esteja logado, tá? Então, a gente vai precisar logar novamente. Então, você vai clicar aqui em essa inicial do teu nome e você vai aqui em adicionar outra conta, tá? Antes da gente continuar, se você não estiver logado com uma conta de e-mail, ao você abrir o google.com.br, a gente vai ter essa outra tela aqui, onde no canto superior direito vai estar ali fazer login, tá? Se você não estiver conectado com nenhuma conta de e-mail, vale, tá? A gente precisa entrar com uma conta agora, que é a conta arroba o emis.br do teu e-mail institucional. Então, se tiver fazer login ou se tiver a inicial do teu nome, você vai clicar aqui e a gente vai em adicionar outra conta, ou se tiver no fazer login, você vai clicar no fazer login e a tela que vai abrir vai ser esta daqui, ok? Então, aí a gente vai fazer o login com uma nova conta. A conta que eu vou utilizar aqui vai ser uma conta teste, tá? Então, eu vou usar aqui uma conta teste arroba o emis.br, mas no caso de vocês, é o seu e-mail institucional, o mesmo e-mail que você usa, o mesmo endereço de e-mail que você usa para utilizar o e-mail da Uemis ou que você utiliza aí para acesso à intranet, tá ok? Então, é o seu login de acesso à intranet, arroba o emis.br, ou seja, o seu e-mail institucional, tá ok? Então, entrei aqui e vou em próxima, ok? Aqui em próxima, ele vai pedir para a gente digitar a senha, ok? A nossa senha, que eu vou pegar aqui na minha colinha, é uma senha padrão, tá? E a senha padrão vai aparecer aqui no navegador. Essa senha é a senha padrão para o primeiro acesso de todo mundo. E ela é o quê? G maiúsculo, suíte minúsculo, o emis maiúsculo, tá? Então, repetindo, G maiúsculo, suíte minúsculo, o emis maiúsculo, underline 2020. Essa senha vai ser padrão para o primeiro acesso de todos os usuários, tá ok? Então, repetindo, G maiúsculo, suíte, o emis maiúsculo, underline 2020. Essa é a senha padrão de primeiro acesso para todo mundo. Já vai ser solicitado para a gente que efetue a troca da senha na sequência, tá? Eu pedi aqui para visualizar a senha, posso pedir para ocultar de novo, mas para que todos vocês visualizem, tá? Então, digitada a senha padrão, eu vou dar próximo. Aqui ele vai me perguntar em relação aos termos de usuário, faça uma leitura, tá? Que a conta é compatível com os serviços Google, quais são os direitos de uso, as políticas de uso institucional vão ser repassadas aos usuários pela diretoria de informática da universidade, tá ok? Mas é aquela utilização padrão, somente para ambiente de serviço e cuidar com a questão de ilegalidades de uso. Então, aceitado o termo de serviço, nós clicamos em aceitar e ele já me pede, obrigatoriamente, para que eu digite uma nova senha, tá? A gente recomenda que ela alterne letra maiúscula, minúscula e caracteres especiais, números e letras, tá ok? Eu vou digitar uma aqui, em geral, utilizar entre 6 a 8 dígitos de senha, é o ideal, tá? Eu vou digitar uma senha aqui, mas lembrando, letras e números, algarismos especiais, alternar maiúsculas e minúsculas, tá? Digitei minha nova senha e vou confirmá-la, tá? E aí a gente pede só, a gente pede só para alterar a senha, tá ok? Posto isso, pronto. Nós estamos dentro dos serviços do G Suite. Aparece aqui a inicial do seu nome, né? E se a gente clica aqui nos nove pontinhos, a gente tem todo o leque de ferramentas do G Suite para uso institucional, tá ok? Então, estão aqui todas as ferramentas disponibilizadas para o primeiro uso, tá ok? Primeira etapa concluída. Em vídeos futuros, nós vamos abordar algumas das ferramentas mais usuais, como o Gmail, tá? Como o Google Drive, tá? E outras ferramentas pertinentes. Ficamos por aqui, até os próximos vídeos. Qualquer dúvida, é só enviar no duvidas.tice.com.br Problemas de login, senha de intranet, vocês precisam enviar e-mail para informatica.com.br Então, repetindo, dúvidas em algumas ferramentas, a gente ainda vai elaborar uns editutoriais para disponibilizar no canal da DED. dúvidas.tice.com.br Problemas com e-mail institucional, senha, vocês entram em contato no informatica.com.br Ficamos por aqui, até as próximas vídeo-aulas. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.